O Gladius Boa noite pra você, pra sua família, um bom final de semana, um bom domingo, né? Paulete, boa noite, muita paz, Ladarine, boa noite. Hoje o nosso tema nos levará a uma reflexão com André Luiz sobre o alcoolismo. É um problema muito grave, que ele nos traz um caso, mas que nós sabemos esses problemas quando se instala numa família, é uma tragédia, é uma grande tragédia. A bebida alcoólica, o alcoolismo, as pessoas que são escravas ao álcool, trazem muito distúrbio, muita desarmonia, muita infelicidade pra aqueles que estão ao seu redor muitas vezes. E é o tema que nós vamos fazer hoje. É um tema também pesado, mas é o tema que nos leva a refletirmos de como podemos nos comportar, pelo menos de nossa parte, porque nós não temos controle sobre as pessoas. Nenhum ser humano tem controle sobre outra pessoa. O que você pode fazer, no máximo, é auxiliar as pessoas se auxiliarem, porque a escolha é das pessoas, é o livre-arbítrio. Nós não temos como interferir no livre-arbítrio das pessoas. Nós criamos uma ilusão que nós podemos controlar, mas nós não podemos. Nem Deus interfere nisso. Então, nós não temos controle sobre a consciência dos outros, sobre as situações que estão fora de nós. o que nós precisamos fazer é ter um domínio sobre nós, ter exatamente um governo sobre nós. Dos outros, é com os outros, cada um é um indivíduo, cada um é o universo, nenhum ser humano, dos trilhões que existem na Terra, um é igual ao outro, não é. Os trilhões que eu digo, metaforicamente falando, é claro, bilhões e bilhões de seres ligados da Terra e trilhões ligados a outros globos parecidos ou semelhantes com a Terra, não é. Então, ele começa falando exatamente de um companheiro que se aproximou de Caldeirado, estava solicitando uma colaboração de Caldeirado, para que pudesse exatamente ele interferir no no caso, o nome da pessoa, Antídio, cada nome de estranho que o André Luiz arrumou para nós, né. O Antídio é um alcoólatra e nós vamos contar a história dele hoje, como nós contamos da Cecília e outros que nós já contamos aqui com o André Luiz. Então, Antídio, ele não está tendo um domínio da situação, naquele momento, permanece, conforme a narrativa aqui do André, em queda quase total. Antídio vinculou-se novamente a perigosos elementos da sombra, os obsessores, e voltou aos desacertos noturnos, a vida noturna, os notívagos, com grave prejuízos para o nosso trabalho socorrista. Aí o Caldeirado perguntou o seguinte, não adiantou muito, não valeram as melhoras da quinzena passada, porque nós trabalhamos com ele, nós o auxiliamos, aproveitou-as, diz aqui esse companheiro que pediu o auxílio do Caldeirado, para mais rápido tornar a irreflexão, disse esse interlocutor. E é de notar, porém, que se achava quase de todo louco, sim, mas conseguiu desfrutar, outra vez, estado orgânico invejado. Mercê de sua intervenção última, ou seja, ele está mostrando, Erlen, boa noite, que o Caldeirado, quinze dias antes, já tinha aplicado passes, energia para restaurar a saúde dele, para ele melhorar, sair desse vínculo escravizante da bebida alcoólica. Ele melhorou um pouquinho, ao recuperar a saúde, retorna para a vida noturna. E é isso que está sendo explicado por Caldeirado, ele realmente melhorou, etc., mas logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante provocada pela própria desplicência e pela instigação dos obsessores, que vorazes se lhes enxameiam a própria mente, arruinou-lhe o sistema nervoso. Considerando essa realidade, boa noite, Alice. A organização perispirítica, semiliberta do corpo denso, pelos perniciosos processos da embriaguez, povoou-lhe a mente de tenebrosos pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Olha o que ele está dizendo. A pessoa embriagada é como uma pessoa que esteja dormindo, ela fica semiliberta do corpo físico. Ela não fica presa ao corpo físico, ela sai do corpo, é o que ele está dizendo. A organização perispirítica, semiliberta do corpo denso, pelos perniciosos processos da embriaguez. Então, a pessoa embriagada, a rigor, o perispírito dela se afasta. É isso que ele está dizendo nesse caso do Antídio. Povou-lhe a mente de tenebrosos pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, é interessante notar a pessoa embriagada, normalmente, é como a pessoa está dormindo. Ela está semiliberta do corpo, ela está fora dali. Ela está sem controle em relação ao corpo. Estará em casa a esta hora? Perguntou o Calderá. Será que ele está em casa? Não, disse esse interlocutor. Deixei-o ainda agora lá num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-o características lamentáveis. Aí o Calderá considerou, poderemos providenciar dessa vez, agora, se da outra vez nós conseguimos socorrer e conseguimos restituir ao equilíbrio orgânico, o que nós temos que fazer agora? É o contrário. Porque se há 15 dias nós possibilitando ele recuperar a saúde para sair ou se afastar do vício, e ele volta para o vício, o que nós vamos fazer agora é o contrário. Em outras palavras, nós vamos causar doença nele, é mais ou menos por aí. Vamos ver como é que acontece. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada a desarmonia do corpo. Se nós vamos desarmonizar a saúde dele agora. Antes nós recuperamos, mas como ele não teve jeito, nós vamos estragar a saúde dele agora. É isso que o Calderaro está falando. Neste como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E contemplando o benfeitor do bêbado, distante, acabou interrogando. Você está de acordo? Então, esse interlocutor é alguém que está cuidando do antídio. Não está tendo força. O Calderaro há 15 dias ajudou, melhorou a saúde dele e voltou para a embriagueja. E nessas condições, o que o Calderaro está propondo, está dizendo para exatamente esse benfeitor que ajuda o antídio, bom, agora o que eu vou fazer é desarranjar a saúde dele. Nós vamos criar doença nele. Ele vai, nós vamos deixar ele preso numa cama agora. É a única forma que eu estou encontrando para tentar ajudá-lo. Perfeitamente entendeu o benfeitor. E o meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acabo as determinações. Esse benfeitor do antídio disse, tudo bem, você entende muito bem disso e eu concordo contigo. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Aí rumamos para o local em que deveríamos acudir esse amigo extraviário, que estava numa casa de show, uma coisa noturna, aquela de danças, né, muito barulho, muito sensualismo, muita bebida alcoólica, muita confusão. Vamos lá. Rumamos então para essa boate. André Luiz Calderaro, esse benfeitor desse antídio que está lá no meio do salão, no salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos. Algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Então existiam dançantes na pista, né, e evidentemente em baixas vibrações. Estavam dançando ali, mas ninguém pensando em coisas superiores. Estavam dançando só e pensando em coisas bem, bem inferiores, de baixas vibrações, o que ele está dizendo. Então, dilacerante impressão dominou a mente do André Luiz, ele ficou impressionado com aquilo. E agora ele está muito mais sensível em relação à psicosfera, à situação espiritual ambiente. Não provindo a estranheza, a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres provocavam em André. Ou seja, ele ficou totalmente abismado em função daqueles cavalheiros, né, e ali a leviandade das mulheres naquele salão, dançando, mas com os pensamentos mais laicíveis, mais sensuais, mais degradantes, mais primários, mais selvagens. O que os enchia de assombro era o quadro que eles, encarnados, não viam. Multidão de desencarnados, conturbados e viciosos, que aí se movia, era muito grande. Os dançarinos que estavam dançando lá no salão dessa boate não bailavam sozinhos, mas inconscientemente correspondiam, no ritmo excitado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Então, além desses casais dançando no salão dessa boate, nesse lugar realmente de energias inferiores, eles estavam sendo coadjuvados, ou eram coadjuvantes, em um processo muito mais profundo, muito mais amplo, um horizonte muito mais complicado, porque os espíritos que estavam frequentando essa casa estavam utilizando cada casal daquele da mesma forma e fazendo com que eles tivessem, muitas vezes, chamados gestos ridículos. Totalmente obsidiados nesse processo. Atitudes simiescas emergiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se conteve, olha só que interessante, atitudes simiescas, como se verdadeiros chimpanzés agindo igual macacos no salão. E esses gritos histéricos lá, né, música barulhenta e tal, aquela bagunça, só Deus sabe como é que é esse ambiente. Bom, Calderaro não se conteve, não se deteve. Mostrava-se habituado a essa cena, André solicitou a Calderaro um intervalo, perguntando pro Calderaro, o que é que nós estamos vendo aqui? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Pois será crime dançar? Pergunta o André Luiz. Qual é o crime de uma pessoa dançar num salão? Qual é o crime, André? O André Luiz está perguntando. Que crime é esse? Calderaro escutou pacientemente as indagações ingênuas de André Luiz e disse o seguinte. O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança divina. Aqui, porém, o quadro é outro, o quadro é diferente. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado o retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciações dos sentidos sexuais. Então é um ambiente já contaminado, encharcado, invadido, repleto de espíritos desequilibrados na área do sexo, encarnados, sintonizados com eles, músicas excitantes, e, evidentemente, ninguém estava dançando ali, orando, estavam dançando exatamente, encharcados no mais absoluto sensualismo, como ele diz, nos mais agravantes processos de viciação no sentido sexual. Estavam ali só pensando exatamente em desregramento. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo a atitude de que muitos símios talvez se receassem. A comparação é muito forte, é mostrar pessoas, às vezes, até bem-vindas, muito dinheiro, estão bem-vestidas, esses lugares, às vezes, são as coisas que são muito caras, esses boates, às vezes, são de pessoas, aspas, da elite social, e ele está falando, pessoas dotadas de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de macacos, símios, e fazendo coisas que os próprios símios talvez até não fizessem, na sua irracionalidade, tal, a baixeza onde o homem acaba entrando em termos de apílulo no campo de suas viciações, dos seus sentidos sexuais. Todavia, esteja longe de nós qualquer... Então, eu não estou fazendo uma crítica. O Calderaro, explicando para o André, olha, não estou fazendo uma crítica, eu estou aqui explicando para você exatamente o que está acontecendo agora. As pessoas que se deixam levar subconscientemente numa situação em que os próprios macacos não fariam. Todavia, esteja longe de nós qualquer tipo de recriminação dizer. Eles são, esses tais, transfugas sociais. E, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos designos superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos, perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternamente. Ponto. Passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, o André Luiz perguntou Quanto a esses infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impulsiva de si mesmos. Alucinados, apenas adiam um terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam. Através dos mil processos de dor esgotados, os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. Então, Calderado explicou para André Luiz que hoje desencarnados, sobretudo, em profundo desequilíbrio, evidentemente, em algum momento, vão ter que se encontrar consigo mesmo e compreender como funciona o código moral de lei da própria consciência e, através desses mil processos da dor física e moral, quando forem esgotados os recursos do amor divino, evidentemente, eles acabam, em algum momento, repensando o desequilíbrio para buscar o equilíbrio, nem que leve um milhão de anos. Mas essa busca do equilíbrio, em algum momento, vai acontecer. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Ou seja, eles estão se embriagando ou entrando no processo distinto da sexualidade porque eles não querem saber de mudar o comportamento, eles não querem saber de ser bons, humildes, tolerantes, caridosos, solidários, beneficentes. Esse trabalho que, normalmente, as religiões propõem. Eu não falo a ou qualquer religião que propõe um processo de espiritualização dentro de um processo natural. E eles não estão preocupados com religião, estão preocupados com farra, com a bagunça, e aí eles não estão querendo se envolver em um processo de auto-regeneração, de mudar o comportamento. Calderaro propôs, André, o seguinte, vamos, deixemos eles de lá, vamos, deixem eles se divertirem a maneira deles. A dança nesta casa não lhes deixa de ser em última análise um benefício. Então, vamos ver do pior, do mal, vamos tentar ver um bem. Como assim? Chegaram os nossos amigos encarnados e desencantados aqui presentes, a nível tão desprezível, que, sem dúvida, não foram sapateados aqui, nesse momento, no salão. Esses daí estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal, a predisposição é que se encontram para o crime. Ou seja, dançando aqui, eles estão se perturbando aqui e o ambiente está perturbado por eles. Mas se eles não estivessem ali, eles poderiam estar na rua fazendo bagunça, bêbados, o que a gente conhece normalmente, a gente vê por aí, pessoas desequilibradas na via pública fazendo verdadeiras aberrações. Então, é melhor por aqui mesmo, deixem eles por aí. Que o pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior apressadamente, explica aqui o André Luiz, numa saleta abafada, um companheiro de 45 anos, presumíveis, estava ali tremendo, não conseguia manter-se de pé. Calderário examinou detidamente e, mais uma vez, indagou aquele companheiro, que é o benfeitor desse rapaz, desse antídio, que é um alcoólatra. Precisamente, há uma semana, vê-se que esgotou rápido o Calderário. Puxa, eu tenho muita energia para ele, acabou com isso rápido, hein? Enquanto incetava a aplicação de fluidos magnéticos, Calderário aconselhou a André notar os característicos do quadro dantesco sobre os nossos olhos. Antídio, doente, desventurado, infeliz, a desfeito das condições precárias, reclamava um copinho sempre, mais um copinho aqui, mais um copinho ali, que um rapaz, que era um garçom, trazia de forma obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe abatimento. Então ele já estava num processo de tremor tal a necessidade da bebida alcoólica, interferindo profundamente no sistema nervoso central dele. Gelado suor, ele escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Então ele, bêbado, tremendo, suor gelado saindo da sua fronte, ele gritava, um daqueles gritos estertóricos. Em derredor de Antídio, estavam quatro obsessores, embrutecidos, submetendo aos seus desejos o Antídio. Estava escravo a quatro alcoólicos, assim, quatro bêbados, quatro inveterados, viciados no álcool, desencarnados. Empolgava-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentia um singular prazer. Então, esse singular prazer dessas quatro entidades que obrigavam o Antídio a estar bebendo toda hora, pede um copo aqui, pede um copo, tomando o tempo todo. Eles sentiam esse prazer experimentando a absorção das emanações, a emanação, a eterização, quer dizer, é a energias alcoólicas em estado etéreo no qual eles sorviam e ficavam bêbados também. Esse é o detalhe. Também se embebedam, os espíritos também. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida e a volatizar-se da cárdia, que é a saída do estômago, ao piloro, que é a entrada do dodeno, toda a região do sistema digestivo. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gêneros satânicos do vício. Ou seja, o que nós estávamos ali? Apenas um bêbado ou, na realidade, esse bêbado, metaforicamente, não seria nada mais que uma taça, uma taça de vinho, uma taça de cachaça, cujo conteúdo sorviam esses obsessores. Então, estava ali uma taça cheia de éter alcoólico para que os obsessores pudessem sorvir. Então, na realidade, é o que ele está dizendo. Não era um simples bêbado, era uma taça repleta dos vapores de alcoólico para o que ele chama de gêneros satânicos do vício. Eram essas cinco, quatro entidades. O infortunado, o antídio, trazia o estômago atestado de líquido à cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso, porque todo bêbado em estado de embriaguez ele fica fora do corpo, semiliberto do corpo, ele não fica no corpo normalmente, ele está com os cinco sentidos alterados. Então, toda pessoa embriagada, ela é como no sono, ela está semiliberta do corpo. Ela não tem esse controle sobre o corpo, porque os cinco sentidos estão estorvados. Então, ele está semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante da bebida alcoólica. Passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Então, como ele está semiliberto, a junção, a ligação, o processo de vampirização é muito mais direto, porque ele já está um pouco fora do corpo. Então, por isso que o corpo dele nada mais era do que essa taça repleta dessas exalações da resultante metabólica a partir do sistema digestivo, do alcoólico que esses espíritos sorviam e sentiam todas as reações bioquímicas no seu perispírito também. Os quatro infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como tipisomaníacos, como o bêbido, eles desencarnaram como o bêbido. Uma pessoa que desencarna alcoólatra, ele não vai deixar de ser alcoólatra porque morreu. Como nós estamos falando de dipsômanos, ou seja, a dipsomania, a pessoa que é viciada em bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de vício, ao desencarnar, esse vício não será desintegrado da estrutura dos reflexos mentais desse espírito. O bêbido continuará sendo um bêbado, um alcoólatra após a desencarnação. Exatamente essa afirmação que está sendo dito aqui. E o pior é que esses espíritos, enquanto bêbidos desencarnados, eles viam muito o que eles chamam de visões terrificantes dos sepulcros que haviam atravessado como bêbados, como alcoólatras ou como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras, de morcegos, dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Os bêbados, os quatro obsessores, na realidade, bêbados que desencarnaram, alcoólatras que desencarnaram, se tornam obsessores de alcoólatras encarnados. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoricamente, salve-me, gritando, salve-me, por amor de Deus, e indicando às paredes próximas, esbradava sob a impressão de indefinível pavor. Ó, os morcegos, quem está falando isso? O antídio. Então ele estava da mesma forma entrando e recebendo as vibrações mentais dos quatro obsessores alcoólatras, do qual ele estava vendo também os morcegos e outros elementos. Os morcegos, por favor, tirem daqui, afugentam, detenham, tirem esses morcegos daqui, isso, antídoto, no seu delírio alcoólico. Piedade, ele pedindo piedade, quem me livrará, socorro, sorrido, começou a gritar o antídio lá na boate. Dois senhores encarnados, ofuscados pelo vinho, embora tivessem já bebido também, aproximaram-se espantados do antídio, um deles, porém, tranquilizou o outro dizendo, nada demais, é o antídio de novo, os acessos voltaram, deixamos ele aí em paz, eles nem deram atenção. Enquanto isso, o desditoso o ébrio continuava abradando, ai, ai, uma cobra, aí começa a ver bicho, aperta-me, sufoca-me, que será de mim, socorre, começa a pedir socorro, etc, etc. As entidades perturbadoras caprichavam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra, ouvia o infeliz ali escoarem do fundo do ser e que ele estava tentando investir, embora cambaleante, os algózos invisíveis. Então ele tentava também o antídio, dar soco no ar, querendo alcançar os obsessores. Então ele começava a querer investir contra esses obsessores, totalmente cambaleante, ele não alcançava. Então dava dando soco no ar, aliás, a gente vê muito isso, pessoa beba, começava a dar soco, parece que nós não estamos vendo nada, mas ele está vendo, e dando soco no ar, dando soco, e isso querendo realmente espantar os espíritos. quem zomba de mim, quem zomba de mim, diz ele assim, encerrando os punhos, acrescentava, maldito seja, começou a dar soco no ar. Conte. A cena prosseguia, dolorosa, quando Calderário se acercou-se de André, esclarecendo, André, é deplorável, ele é pai de família, que incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou, covardemente, o inerme, a influência de malfeitores desencarnados afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção, as interseções da esposa e de dois filhos, que são filhos amoráveis do seu coração, que o seguem, assistímos-no com todos os recursos ao alcance de nossa possibilidade, ou seja, por que nós estamos nesse momento auxiliando exatamente ao antigo? Por causa da esposa deles e dos dois filhinhos, que pedem essa intervenção espiritual. Então, em atenção às interseções da esposa e dos filhos, eles estão assistindo o antigo a pedido dessas almas generosas, almas grandiosas que têm que conviver com uma pessoa nessas condições. Entretanto, o antídio não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas mais e mais disposto à perversão de sentido. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Todo alcoólatra está fugindo de si mesmo. Qualquer pessoa ligada a qualquer droga, ela está tentando fugir dela mesma. E ninguém consegue fugir de si, né? Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora, como diz ele, o alcoólatra, gerar um recurso mais drástico. Já que o desventurado se revela contrário a todos os nossos processos de auxílio para recuperar a saúde, viver uma vida a partir do trabalho e cuidar da família, fixando em André um expressivo olhar, concluiu, antítio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Então, nós vamos dar um grande amparo para ele. Nós vamos dar um grande remédio para ele, a doença. vamos fazer a doença surgir forte, muito forte no corpo dele. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, porque do jeito que ele estava indo, na época, era encaminhado para um manicômio, bêbado, não tem ajuda, você não tem controle, eles eram encaminhados para a saúde pública, acabava na época, na década de 40, encaminhando para sanatório, na época, chamava de hospício. O que se iniciaria dentro de alguns dias lançando nobre mulher e duas crianças em pungente incerteza do futuro, quer dizer, uma esposa e dois filhos iriam sofrer porque ele ia passar naquele momento uns três meses, no mínimo, com doença voraz, muito forte. Dito isto, Calderaro encetou complicado o serviço de passe ao longo da espinha dorsal, então ele começou a desarranjar o corpo físico dele, já está tudo desarranjado pela bebida alcoólica, mas agora ele vai interferir de uma forma direta em um processo de magnetização dirigida no sistema nervoso central a partir da espinha dorsal para que haja uma desestabilização geral a partir do sistema nervoso central, cérebro e etc. O enfermo aquietou-se um pouco na velha poltrona em que se mantinha, o assistente passou a aplicar de fluxo luminoso sobre o coração durante vários minutos e André notou que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central que em certo instante acusou parada súbita, ou seja, houve tanta energia nesse momento e tanto desequilíbrio no campo do corpo físico do Antírio que essa projeção de magnetismo de Calderaro fez com que ele tivesse uma parada cardíaca. Então, a partir da parada cardíaca os problemas começaram a vir. Então, ele teve uma parada cardíaca. Antírio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu a energia em movimentação rápida. Então, a espiritualidade promoveu nele exatamente um processo de uma parada cardíaca rápida. Primido pelo fenômeno circulatório que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos braços. Então, ele teve a parada cardíaca e começou a pedir socorro, socorro, socorro. Havia também inflexão de dor na voz lamentosa de Antírio que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavaleiro tomou-lhe um pulso, verificou a desordem no coração e rapidamente requisitou um carro de assistência pública, ambulância. Em breves momentos, Antírio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito Calderaro. retirando-se em companhia de André Calderaro acrescentou tristonho. Antírio será portador de uma insuficiência cardíaca por dois a três meses aproximadamente, provocado pelo Calderaro. Debalde usará a chamada valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia. Submeter-se-á a medicações e regimes que lhes diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Notando a estranheza de André Calderaro concluiu André que fazer? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe também a tempestade devastadora. Uma e outra porém são elementos indispensáveis à glória da vida. Aqui lhe termina o capítulo mostrando para nós que a espiritualidade tem recursos mil para tentar nos trazer sempre em nome do amor para o bem o belo o bom para a harmonia no caso o antídio ele vai ficar três meses de molho sofrendo absurdamente nem os remédios terão capacidade de atenuar a dor física com repercussão psicológica para que ele possa pensar a vida e ele possa gostar da vida respeitando o seu corpo para que ele possa se afastar possivelmente da bebida. Entrariam num outro capítulo mas eu vou fazer o seguinte com vocês eu tenho 20 minutos um pouco menos de 20 eu fiz um artigo em que eu trato do assunto eu vou fazer uma síntese desse artigo porque o alcoolismo eu tenho vários e vários artigos escritos sobre o alcoolismo eu escrevi muito sobre suicídio eu escrevi muito sobre aborto eu escrevo muito sobre sistemas que são complexos são às vezes polêmicos são bastante sensíveis mas eu como escritor durante vários anos escrevi são 33 livros escritos sobre temas espíritas e eu busquei um para conversar com vocês hoje eu fui buscar o seguinte Oliver Amensen um conceituado pesquisador contemporâneo na área da saúde alega que ele mesmo conseguiu abandonar o vício de bebida alcoólica usando uma droga hoje receitada para relaxar os músculos chamado de baclofem esse artigo eu escrevi em 2009 então nós estamos com 13 anos após esse meu argumento todavia muitos especialistas mantém o ceticismo advertindo para o perigo que está por trás dessa droga que ele disse que pararia com o vício chamado baclofem das chamadas curas milagrosas para o problema do alcoolismo entre 1997 e 1999 Amensen passou um total de nove meses confinado em uma clínica para alcoólatras mas nada funcionou em março de 2002 ele começou a testar a droga em si mesmo com doses diárias de 5 miligramas quase imediatamente passou a sentir menos vontade de beber gradualmente aumentou a dosagem para em torno de 270 miligramas e então ele se viu aspas curado hoje ele usa em torno de 30 miligramas 50 miligramas por dia isso em 2009 quando eu escrevi contudo sobre isso Alain Rigol presidente da Associação Nacional para a Prevenção do Alcoolismo e da Dependência na França Michel Rinault membro do hospital Paul Brusset lá em Paris temem que a badalação da mídia a respeito do remédio de Amersen que é esse Baclofen esteja ofuscando a complexa natureza do alcoolismo os especialistas na França se preocuparam achando que um remedinho vai curar as pessoas do alcoolismo então eles estavam muito preocupados esses especialistas uma droga alucinógena popular na década de 1960 pôde ajudar cientistas a encontrar um tratamento para o alcoolismo a hipótese é de um grupo de pesquisadores da universidade lá da Califórnia de acordo com os cientistas pesquisas feitas com ratos utilizando a chamada ibogaína mostraram que a substância foi capaz de bloquear o chamado desejo de consumir álcool por meio dos estímulos de uma proteína cerebral estudos feitos recentemente sobre o uso do chamado topiramato em voluntários alcoólatras revelaram que essa droga comumente usada no tratamento da epilepsia melhora a saúde geral e reduz o desejo de beber embora os seus efeitos colaterais preocupem os especialistas britânicos em psiquiatria do próprio vício como Jonathan Taktik do Royal Endburg hospital afirmam que os resultados são positivos especialmente dos dados que mostram melhora na saúde como podemos entender então o vício pra mim aí eu começo a dizer é toda uma dependência química ou uma dependência psíquica geradora de uma solicitude insustentável incapaz ou pelo menos pode levar realmente pessoas dependentes a repetir incessantemente a ação do vício que aparentemente está saciando e de uma forma muito temporária essa aflição então essa aflição ela é de alguma forma digamos assim diminuída em função de um alcoólico digamos assim eu estou falando de bebida alcoólica geralmente decorre de uma ação repetitiva que nem sempre proporciona prazer imediato mas que ao longo do tempo torna-se objeto de necessidade exacerbada inconveniente e muito prejudicial ao que ingere alcoólico pode ser visto como uma forma equivocada de compensar embora superficialmente algo que deveria estar sendo preenchido interiormente no íntimo da pessoa ou seja o álcool esses as pessoas que tomam isso por exemplo quando nós fazemos meditação eu sou da escola da meditação eu adoro meditação meditar é muito bom orarmos concentrarmos você chega a mexer com o estado de consciência de alguma forma você entra em estado alterado de consciência e de alguma forma você sente um grande prazer uma grande alegria de viver uma leveza você sente uma certa felicidade mas isso você consegue produzir substâncias ou diminuir as frequências elétricas do cérebro porque o nosso cérebro em condições normais vibra de 12 a 40 ciclos por segundo no estado chamado beta quando estamos em estado beta os 5 sentidos acelerados o nosso cérebro diz que tem uma descarga elétrica muito violenta mas nós podemos fazer concentração meditação e diminuir esse ritmo de descargas elétricas de 7 a 12 entramos em estado alfa aí você fica com o processo já alterado de consciência fica feliz é uma sensação uma emoção maravilhosa pra quem exercita pra quem se disciplina e as pessoas que vão buscar no álcool isso que nós temos o poder de fazer sendo que o álcool vicia e destrói e mata e a concentração a meditação em que você pode criar estruturas de fazer alterações conscienciais é pro resto da sua existência você vai cada vez ampliando a sua capacidade de prazer de alegria de viver consciencialmente alterando os estados frequenciais dos elétrons dos chamados neurônios do próprio cérebro isso é possível pra quem treina pra quem se disciplina porque isso não cairá do céu as pessoas precisam buscar esses exercícios seja como for as raízes dessas disfunções estão no passado quer seja hereditariamente quer seja espiritualmente em decorrência de experiências infelizes remanescentes de pregressas existência explica o espírito Vitor Hugo que no estado de alcoolismo faz-se muito difícil a recomposição do paciente dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade mental a obsessão através do alcoolismo é mais generalizada do que parece nós vemos aqui um caso do antídio que o processo do alcoolismo sempre está de alguma forma envolta com um processo obsessivo toda alcoólatra com certeza absoluta sem dúvida zero dúvida tem vários obsessores com ele num contexto social permissivo o vício da ingestão de alcoólicos torna-se a expressão de aspas status atestando a decadência de um período histórico que passa lento e muito dolorido vale ressaltar que ao reencarnarmos trazemos conosco os remanescentes de nossas faltas como raízes congênitas dos males que nós mesmos plantamos exemplo uma pessoa que nasce com uma síndrome de Down por exemplo evidentemente ela traz isso matrizado em cenários provocados no passado uma pessoa que vem com uma hidrocefalia com uma paralisia com uma cegueira com uma epilepsia ainda que secundária do próprio idiotismo do aleijão ou seja aquelas pessoas que já trazem congênitas já trazem de nascença desde o berço esses congênitos males ou essas raízes congênitas de alguns males físicos como percebemos a doutrina espírita adverte sobre essa influência espiritual oculta ou seja o meio espiritual que respiramos pode contribuir para o surgimento de um determinado vício o viciado em álcool quase sempre tem o seu lado a entidades inferiores que o induzem a bebida nele exercendo um grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas para o dependente do álcool a deterioração física e mental e social é evidente basta observar a chamada figura equitérica inchada sem controle dos chamados esfínteres perambulando pelas ruas vítimas de tremores de delírio de alucinações capaz de beber até alguns desodorantes conhecemos casos de pessoas além da escola de sapateiro álcools etílicos combustíveis bebem perfumes e até urina porque ele acaba sabendo que através da urina parte do álcool é ingerido e eliminado então na urina tem álcool também e muitos bebem até xixi me perdoa o termo bem popular para poder compensar a necessidade do álcool tal o processo de delírio extremo em que leva o alcoolismo surge a cirrose hepática como o estágio final dos danos causados pelo álcool essa patologia é uma forma de dano permanente e irreversível do fígado a cirrose o acúmulo de líquido no abdômen a chamada acite que é uma barriga d'água a desnutrição confusão mental a encerofatia sangramento intestinal são alguns sinais de insuficiência hepática provoca lesões no coração resultando em arritmias e outros problemas como trombos e derramos consequentes como está acontecendo inclusive com o nosso irmão antigo provocado nesse caso por Calderário frequentemente as pessoas se viciam no alcoólico ou no álcool como uma forma de mascarar os seus problemas tratar os efeitos no cérebro não vai resolver esses outros aspectos também não deve resolver outros problemas de saúde como os danos do fígado desde 2003 os cientistas já afirmam ter descoberto um gênese importante para a explicação dos chamados inúmeros efeitos do álcool no cérebro e esperam poder produzir um medicamento que desligasse alguns dos efeitos de prazer ligado à ingestão de qualquer alcoólico e talvez tentar combater o alcoolismo com remédios o que é muito difícil porque na realidade não deu certo essas pesquisas desses cientistas desde 2003 até hoje não deu certo trabalhando geneticamente trabalhando inclusive depois do mapeamento genético para o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas eu coloco no meu artigo autor de Adolescência Família e Drogas da editora Mawad ele diz o seguinte a liberalidade de muitas famílias com o álcool é um dos maiores problemas para a prevenção há o mito de que a maconha leva o jovem a outras drogas mas é o álcool que faz esse papel e para a própria família incentiva o consumo tenho pacientes diz Alberto que começaram a beber quando o pai orgulhoso do filho que virava homem o chamava para drinks agora você é homem meu filhão vamos lá tomar um pouquinho outro especialista Frederico Vasconcelo também na área da psiquiatria atesta que o álcool gera uma doença de longa evolução 10 anos em média e o abuso entre os jovens os leva às drogas maiores como o crack por exemplo uma delas é o ecstasy encontrado em dois tipos de pastilha que é o MAP que é o metanfetamina e o MDA que eles chamam de MDMA que é o metil de etil MA está compropriada esta com propriedade alucinosa e ambas vendidas nas boates da zona sul na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro porque são especialistas no Rio de Janeiro o adolescente se expõe hoje muito mais ao álcool está se formando uma geração de dependente e de dependência ao álcool além dos riscos à saúde aos perigos de dirigir embriagado da violência de traumatismo decorrente do abuso de álcool sabemos que tudo se inicia no primeiro gole depois vem a necessidade do segundo do terceiro e o alcoolismo se instala em nossas vidas a sede o sabor a oportunidade social as comemorações a obrigatoriedade em aceitar um drink oferecido por um amigo aspiado são as muitas desculpas nos quais nos apoiamos para ingerir doses que mais tarde serão letais precisamos estar atentos para não cometer exageros abusos e não resvalar para esse hábito social que pode terminar por nos condicionar a ele e nos transformar num trapo de gente num farrapo humano como dizia Jesus Gonçalves em suas poesias ressalte-se que os limites entre o uso social aspiado aí e a dependência nem sempre são claros o que se vê porque aí não é o meu bebo socialmente mas não existe esse limite o que é beber socialmente o que é a pessoa já presa o álcool o que se vê nos hospitais durante a autópsia do cadáver de um alcoólatra crônico é algo horripilante o panorama interno do cadáver pode ser comparado ao de uma cidade completamente destruída por um bombardeio atômico mudam-se os tipos de bebidas das mais populares ao alcance do trabalhador braçal como as cachaças as mais sofisticadas para os homens de status os uísques etc no entanto o costume é o mesmo os prejuízos são iguais em verdade o alcoolismo possui um forte estigma social o número de casos ligados ao abuso de álcool atendidos nos hospitais lá na Inglaterra mais que dobrou nos últimos anos inclusive estatística de hoje em 2007 houve vários eu não vou botar os números aqui que eu coloco no artigo mas o estudo revelou realmente um número enorme inclusive aumentando de jovens se envolvendo com bebidas alcoólicas também lá na Inglaterra e apesar dos danos que o álcool provoca na estrutura físico-psicosomática existem aqueles especialistas que alegam que o corpo físico necessita de pequenas quantidades de álcool será verdade isso? muito engano isso inclusive é discutido por especialistas como o doutor Edgar Berger ou o doutor Oldmar Beskow num livro intitulado Escravo do Século XX como vimos acima o alcoolismo não é somente um destruidor de si mesmo é também um veículo das trevas ponte viva para as investidas arrasadoras do mal Joana de Anjos nos ensina que a pretexto de comemorações festas e decisões não nos comprometamos com o hábito da bebida o oceano é constituído de gotículas e as praias de inumeráveis grãos libertêmico do chabão é hoje só e quando impelidos a comprometimentos nocivos não encampemos o célebro do escorpismo só um pouquinho porquanto uma picada que injeta o veneno letal não obstante em pequena dose produz morte imediata bom de qualquer maneira eu me lembro para terminar essa nossa fala uma é uma prosa na realidade é a grande sabedoria do Tibete que nos traz uma mensagem para terminar a nossa fala um homem ele chega para o seu líder religioso e perguntou para ele se a religião proíbe a bebida ou seja ele chega ao seu líder e se a religião proibir a bebida grande mestre se a religião proíbe a bebida eu te pergunto as uvas elas são proibidas a fruta não e o suco de uva é contra a nossa religião absolutamente não e se as uvas fermentarem na água seremos culpados de beber uma água fermentada por causa da uva de jeito nenhum diz o mestre pois ao fermentar elas produzem vinho e é verdade o vinho é a fermentação da uva porque é pecado então bebê-la já que a uva é uma fruta não é pecado se eu coloco na água e fermentar não é pecado e o vinho que é exatamente a fruta fermentada é pecado que seria a bebida é a pergunta feita por esse aluno ao seu mestre aí o mestre respondeu se eu lhe atirar um punhado de terra à sua cabeça eu não lhe farei mal algum ou farei? não claro e se jogar água misturada com terra também eu vou te ferir? não você não vai me ferir água com terra e lama não vai me ferir mas se eu pegar esse punhado de terra misturado com água e meter no forno para cozimento transformando em um tijolo e atirar na sua cabeça o que será que pode acontecer? bom é a mesma água é a mesma coisa é a fruta que é a uva você pode beber a uva fermentada sem ser necessariamente o vinho não vai fazer mal mas é exatamente na metáfora que esse vale que vai mostrar pra nós vale uma reflexão de que as pessoas usam desculpismo pra tudo usam desculpismo não é vinho é vinho bom eu acho que uma dose um drink pequeno na hora do almoço do jantar isso pra mim não representa desequilíbrio espiritual desvio espiritual não bom senso sempre mas lembramos que existe um grande problema no mundo que é o alcoolismo no mundo físico e no mundo espiritual porque os alcoólatras permanecem alcoólatras no mundo espiritual sendo isso verdade que foi o nosso tema de hoje com o antídio na próxima semana na quarta-feira teremos um outro tema fica aqui uma reflexão pra nós já escrevi muito sobre isso realmente esse foi um dos artigos que eu peguei não por acaso peguei pra poder mostrar que a espiritualidade se desdobra pra poder nós vamos pegar o antídio e botar uma doença brava nele e deixar três meses de molho pra ele aprender na dor a largar a bebida alcoólatra então as espiritualidades são drásticas também nesse aspecto lembrando que o Calderaro antes tinha feito o contrário deu saúde pra ele pra ele valorizar a saúde e largar a bebida ele não fez isso dito isto que vocês tenham um excelente domingo e que nós possamos na próxima quarta-feira em outro tema refletirmos com André Luiz com Calderaro no mundo maior e com a nossa amada doutrina espírita uma ótima noite pra todos vocês excelente final de semana muita paz e aí vamos lá vamos lá Obrigado.